e aí é isso que como é que tá 7 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 boa moleque que é do chão 3 e muita coisa tá vamos ajuda jogo e aí e aí e aí Eu não me vi, viu? Já falou que estou traindo, hein? Cuidado que ele entra aí. O vídeo tem que dar a portinha também, tá bom vídeo também. Oi, que legal. Ô, DJ, dá um balzinho pra nós aí. Aqui ele tá me seguindo. Oxi. Ixi, o homem me viu. Ai, 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 ai. Ai, não. Ai, não. Vai. É, pode que eu tô de live, né, velho. Senão ele não ia nunca ver que alguém ia pegar bala. Tá vendo? Óbvio que ele só sabe disputar. Não, pô, eu entrei porque... Eu entrei por um voo diferenciado. Ele voa ali. Ele tá forte, mano. Rapaziada. Ai, DJ. Toma. 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 Olha. Tem debilitação no olho. Tem um nick. Tem um nick. Tem um nick. Mas aí vai que tá tudo muito tranquilo. Tem um nick. 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 Ele cancelei. Eu vou. Não vou fazer que nem faziam comigo. Tá só dando um nick. Mentirão cancelou E mais que 445 Mentirão cancelou E aí Ah, ele tá atrás de mim Pega o pau, pega o pau, pega o pau Caralho, me deu 3 skins e não me matou velho Que isso Impressionado E já ele com seu sangue Caralho, voltou a pegar Canceli Aí, vai pra mim Vai pra mim E aí, vai pra mim E aí, vai pra mim E aí 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 Não, não, você não é um DJ E aí 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 Com o arbalista, hein? Tô prendendo as na farinha. Nossa, 10 minutos, hein? 10 por 1, 10 por 1, 10 por 1. É, ele atirou nele. Corre, velho! Corre, velho! Pô, moleque! Olha que ele tá perseguindo, ele tá perseguindo, ele tá perseguindo. Vem em cima, vem em cima. Ai, nossa. Obrigado, obrigado, obrigado. Aí deu soco, ele morreu. Ué, ele tá bem visível. Surgiu no meio do Neida, velho. Aí. Acabou. Ai, morri no meio, morri no meio. Três, dois, um. Chora. É dois, meia, um, meia, um, meia, um, meia, um, meia, um, meia, um. Tem que ficar ligado se o Guilherme tá daqui, velho. Ah, ele já tá aqui. É três, um, meia, um, meia, um, meia, um, meia, um, meia, um. Dá tempo que tá aí vindo. Tô, pô. Acabou Vou até a missão Estão tomando a runha aí Estão tomando a runha Estão tomando a runha Nossa, o que foi isso? Está ali, vamos estar ali Nossa, aqui acabou Nossa Festa Estão tomando a runha 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 Estou passando a runha Estão tomando a runha A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL